Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Depois da vitória contra o Cruzeiro, muita coisa foi reavaliada pelo torcedor do Atlético, né? Assim, tem muita coisa errada, mas eu acho que tinha muita coisa que aparentava ser errada porque acabava sendo potencializada pela situação. Quando você fica 10 jogos sem ganhar, é natural que você veja problema em tudo e você tem que ter esse olhar crítico realmente, 10 jogos, 11 jogos sem ganhar. É um absurdo, a temporada do Atlético é um absurdo, mas eu acho que no final das contas, se a gente entrar num contexto melhor, eu acho que muita coisa pode ser reavaliada, potencializada em um Atlético competir muito mais condizente com suas ambições. E uma discussão que eu gosto muito é do real impacto do treinador, né? Tem muita gente que acredita que o treinador tem um impacto pequeno. Outro dia na live mesmo, o cara veio, ah, mas os jogadores têm 70% de culpa, o treinador tem 30% de culpa. Eu discordo completamente, eu acho que o treinador é uma das peças mais importantes para uma engrenagem coletiva de um time de futebol funcionar. E eu acho que no final das contas, quanto melhor a gente tiver um trabalho de um treinador, melhor a gente vai ter o Atlético competindo mais, disputando mais, se colocando numa posição melhor. E eu espero que o Lúcio vire um grande treinador, né? A gente tinha toda a expectativa com o Varini, mas eu acho que agora a gente tem que apagar a história do Varini e começar a história do Lúcio, que é uma história que eu espero do fundo do coração que seja muito promissora, uma história que do fundo do coração eu espero que traga um grande retorno para o Atlético. O começo do Lúcio, ele tem dois pontos a serem levados em consideração, né? O primeiro deles, que foi um começo muito ruim, você ter uma sequência de derrotas como o Lúcio teve, e de um Atlético produzindo muito pouco, é natural que você olhe para o trabalho do treinador e você comece a ver mais pontos negativos do que pontos positivos, porque foi realmente o que ele apresentou. Mas, ao mesmo tempo, um time em crise, quinta mudança de técnico na temporada, pô, ele basicamente não teve tempo para treinar, uma sequência dificílima, Flamengo, Botafogo, Corinthians fora, Racing fora. Então, assim, eu acho que o Lúcio merece uma colher de confiança. Um pouquinho do benefício da dúvida. Eu gosto muito desse termo, benefício da dúvida. Eu, até agora, vi mais problemas do que soluções do Lúcio, do que coisas boas do trabalho do Lúcio. Mas eu acredito também que a gente pode ter o trabalho do Lúcio crescendo a partir do momento que ele tem tempo para trabalhar e a partir do momento que ele tem, enfim, um contexto melhor, de menos pressão, de menos necessidade de resultado e com mais possibilidades dele botar as ideias dele em prática, porque é um profissional muito elogiado, tanto em relação ao seu conhecimento tático e também em relação ao dia a dia, que a gente sabe que faz muita diferença no trabalho de um treinador e ainda é uma figura muito ligada ao clube. Então, para o Atlético, o Lúcio dá certo, é o melhor dos mundos. O Atlético, ele reza para o Lúcio virar um grande treinador, porque se isso acontecer, o Lúcio pode ficar 10 anos no Atlético. Pela ligação que tem, pela mentalidade que tem, pelo conhecimento que dizem que tem. Falam que o Lúcio entende para cacete, futebol. Mas ele tem que mostrar isso em campo. E acho que ele começou a mostrar isso contra o Cruzeiro. Vamos dar uma analisada nos gols, que eu separei aqui o lance dos gols. E eu quero mostrar para vocês alguns conceitos muito legais que eu consegui constatar e algumas escolhas do Lúcio que fizeram muito sentido para mim. Beleza? Vamos lá, vamos começar do começo, para a gente ir pausando e vocês irem entendendo o que eu quero trazer aqui para vocês. Bola em disputa, Felipinho recupera a bola. Eu já acho que esse é um ponto positivo da jornada do Lúcio. Boas escolhas. O retorno do Felipinho ao time titular, pô, grande notícia, e o Felipinho ter esse poder de ganhar duelos, né? Olha como o lance do gol é totalmente influenciado pela capacidade do Felipinho recuperar a bola. Então, no final das contas, a defesa ajudando o ataque. Aí, beleza. Circulação de bola, time tocando a bola bem, se associando, interagindo legal. Aí, o Pablo faz um papel muito interessante de pivô, tira o jogo da pressão, e o Skivel, ele sai da posição de terceiro zagueiro para aí sim virar um lateral. Mas olha como o time interage de um lado, inverte para tirar o jogo da pressão e encontra o outro lado mais esvaziado. Bons conceitos. Aí, o Skivel pega a bola, o que ele faz? Já busca o Julimar num contra um. O Julimar vai para cima da marcação, deixa o marcador para trás. A área bem preenchida. A área bem preenchida. No final das contas, ninguém consegue finalizar o cruzamento do Julimar. A bola volta no Coelho. O Coelho já tem o apoio aqui do Nicão. Se quiser, tem o apoio do Kaique Rocha. Time jogando em bloco alto. O Coelho interage com o Nicão. O Nicão interage com o Coelho. Os dois tabelam, ou seja, meia e ala conseguindo dialogar, tendo fluidez pelo lado. Aí, a bola circula novamente. O Atlético não consegue pela direita construir. Circula novamente. A bola chega no Skivel. E o que o Skivel faz? Novamente conecta o Julimar num contra um. O Julimar vai novamente para cima do lateral do Cruzeiro. Olha como você tem um padrão de jogo. Olha como você consegue enxergar cenários onde o jogador tenta uma vez, não deu? Tenta de novo. Acredita na jogada. Acredita na ideia. O que acaba acontecendo? Cruzamento. Gol do Atlético. Então, assim, é uma jogada construída que tenta a primeira vez, não consegue. Tenta de novo, consegue. Isso é ideia de jogo. Isso é conceito. Beleza? Agora a gente vai ver o segundo gol. Olha como o Atlético já sobe para pressionar os jogadores do Cruzeiro. Você tem aqui nessa região um 3 contra 3. Um 3 contra 3, claro. Aí, beleza. A bola chega aqui, fecha o passe. É importante a gente deixar claro aqui. Esse movimento de fechar o passe lateral. O que obriga o jogador do Cruzeiro a voltar. Olha como a pressão do Julimar, eu acho que, é eficaz. Aí, o jogador do Cruzeiro volta. Ou seja, a pressão, ela encaixou. Porque o Atlético opta por uma igualdade numérica ali. Aí, disputa. Julimar, novamente, muito importante no lance. O que ele acaba fazendo? Rouba a bola. O Eric já está ali para adiantar. E, para mim, o momento mais importante do lance, que é a velocidade do passe do pavo. Mas, como a gente está falando muito mais da questão do lúteo, olha como a pressão encaixa. Se o Atlético começar a pressionar assim contra os adversários, pô, a zaga do Vitória vai sofrer horrores. Beleza, a bola chega no Julimar. O Julimar faz esse golaço. E, para terminar, o último gol, que também foi uma construção muito bonita. A bola chega na zaga. Thiago Heleno, para o esquível. Encontra o Emerson. Já tem o apoio do Fernandinho. O Fernandinho dá uma segurada para esperar o Emerson atacar as costas aqui. do lateral do Cruzeiro. E o Emerson vai. E o Emerson vai. E o Emerson vai. O Emerson chega aqui. Já tem um jogador na área. Dois jogadores na entrada da área. O que acontece? O Emerson encaixa o passe. O gol já poderia ter acontecido aqui. Mas olha como a gente sai de pressão com poucos toques. Chega no ataque atacando velocidade. E o detalhe? Com personagens diferentes. A gente, nos outros gols, falou de Julimar, falou de Pablo, falou de esquível, falou de outros atletas. Agora a construção foi esquível, foi Fernandinho, foi Emerson, foi Zappelli. Então mostrando o repertório também dos jogadores, assim, sabe? Aí chega, bate, aí chega mais dois para finalizar e o Nicão acaba completando com o golaço. Então, assim, teve conceito. A gente só vai avaliar o trabalho de um treinador a partir do momento que ele apresentar ideias, a partir do momento que ele apresentar, pô, padrões. E eu acho que o Lúcio contra o Cruzeiro, o time dele apresentou para dois. O time dele apresentou boas maneiras de atacar. Então, assim, como eu falei, é o benefício da dúvida. O Lúcio pode se tornar um grande técnico, ou não. Mas, se ele conseguir repetir o que a gente fez contra o Cruzeiro, provavelmente o Atlético começa a ganhar jogos, provavelmente ele termina a temporada numa condição que a gente não é rebaixado, e provavelmente ele começa a próxima temporada podendo replicar isso. Tanto no time de aspirantes, se Deus quiser a volta, quanto no time principal. O que a gente não pode fazer é viver essa espiral de troca de treinador a todo momento. Quanto mais o Atlético trocar treinador, menos a gente tem chance de fazer as coisas darem certo. Quanto mais o Atlético trocar treinador, menos a gente tem chance de ver um Atlético disputando títulos, sendo campeão. Então, assim, eu quero muito que o Lúcio dê certo. Quero muito, 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 muito que o Lúcio dê certo. Eu quero deixar isso muito claro. E eu gostei muito da maneira como o Atlético atacou contra o Cruzeiro. O Atlético do Lúcio contra o Cruzeiro foi o time que eu quero ver. Vertical, agressivo, convicto na ideia de jogo, como a gente viu no lance do primeiro gol. Tenta uma vez, não consegue, tenta segunda. Sabe? Agressivo na pressão, direto, objetivo. Esse é o Atlético do Lúcio que eu quero ver. Esse é o Atlético do Lúcio que eu acredito que tem muito potencial. Mas, óbvio, precisa replicar isso em mais partidas. Valeu, meu povo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.